O Piauí que trabalha já está de volta. A produção de tambatinga, peixe típico da piscicultura da região norte do país, começa a ganhar mercado no Piauí. A espécie tem boa quantidade de carne, Guarati também, rendimento de filé satisfatório. O brasileiro está comendo mais peixe em suas refeições. Isso de acordo com a Associação Brasileira de Piscicultura. O aumento do consumo implica também num crescimento de oferta. No ano passado, foram produzidos mais de 860 mil toneladas de peixe. E é de olho nesse incremento de demanda que muitos produtores investem no mercado. As espécies que lideram a preferência de produtores de estados como o Piauí e também o Maranhão são o Tambaqui e a Tilápia. Mas encontramos aqui no município de Timon, no estado do Maranhão, um produtor que resolveu apostar em outra espécie mais conhecida no norte do país. O seu Roberto é paraibano, mas veio morar no Piauí por conta da profissão. O engenheiro eletricista trabalhou por muitos anos na Chesf. Pertencente a uma família de pecuaristas, ele resolveu apostar na criação da Tambatinga, nesta fazenda no município de Timon. E o resultado está acima das expectativas. O Tambatinga se torna mais viável para a gente criar em viveiros escavados. Porque a Tilápia, mesmo ela sendo, como chamam, revertida, ela ainda produz. E isso há uma tendência de superpopulação e termina que o peixe não desenvolve bem. Desde 2004 que a gente trabalha, não com esse tamanho de atividade, mas a gente começou com 10 viveiros, hoje nós temos 41. Eu vejo assim, primeiro se produzir com qualidade, porque senão a gente sempre vai abrir espaço para concorrentes, se a gente não tiver um produto de boa qualidade. E quando o produto não é de boa qualidade, basta de um que contamina os outros. Ninguém sabe. É difícil, você olha aquelas características físicas do peixe, se o olho está bem, se a guerra está bem, mas você não dá para saber se o peixe tem ou não um bom sabor. Se ele é criado de maneira aleatória, termina, ele não tem um bom sabor para o cliente. Então, eu acho que parte e passa por isso para a gente avançar no mercado. O Tambatinga é um peixe híbrido, obtido pelo cruzamento entre os ovócitos de uma fêmea de Tambaqui e o sêmen de um macho de Pirapitinga, produzido em maior quantidade na região norte, com destaque para o estado do Pará. Seu Roberto é um dos poucos piscicultores da região que cria exclusivamente a espécie. O produto tem mercado garantido o ano todo, com aumento expressivo de procura na Semana Santa. Mas, para garantir que ele tenha qualidade ideal para o cliente, são necessárias uma série de medidas, como explica o criador. Isso é repetido sempre, não é? A partir do momento que a gente chega a 500 gramas de peixe por metro quadrado, não de peixe, de peixe, a quantidade de massa do ser vivo peixe, 500 gramas, a gente começa a jogar o aerador para o aerador fazer a devida oxigenação. E mantemos os outros controles, por exemplo, pH a gente mede a cada seis meses, na saída do inverno, na entrada do inverno, para ver. Amônia, nitrito, nitrato, eu meço uma vez por ano. Ou se eu desconfio que está algum viveiro saindo. Dureza da água também, faça uma vez por ano. Então, nós temos um kitzinho, um tipo laboratório, que não é um laboratório de universidade, é um laboratório do agronegócio, que a gente mede todos esses parâmetros, acompanha-os. Então, veja bem a qualidade do peixe. Como diz no interior, ele não está com lábio grande, com beijo grande, isso significa que não faltou oxigênio para ele, que a qualidade da água é boa. Se você olhar para o olho, você vê o olho vivo, significa peixe novo. Então, finalmente, a guerra que... E aí, às vezes, quando você vai comprar um peixe, a guerra está escura, significa um peixe que não foi bem conservado. Opa! De acordo com pesquisas da Embrapa, a espécie tambatinga apresenta cabeça menor que o tambaqui, por exemplo, o que lhe confere o melhor rendimento de carcaça, ou seja, tem mais carne e rendimento de filé quando comparado ao tambaqui. Daí, o sucesso da espécie aqui e em outras regiões do país. Até onde eu sei, quem mais faz pesquisa nessa área do tambatinga é a Embrapa, lá da Amazônia. Não sei se a Embrapa Amazônia ou a Embrapa Manaus. Me falta agora o nome verdadeiro. Então, eles que pesquisam e a gente trabalha com isso. Então, além disso, é a questão de todo ser vivo, que seja planta, que seja vegetal, que seja animal. Nós temos que ter cuidado. Na boa genética, nós temos que ter cuidado. É na boa nutrição, na boa alimentação. E nós temos que ter cuidado no nosso manejo. Porque se de repente eu alimento bem, compro um alevinho no bom, mas eu deixo o pH fora de faixa, deixo o nitrogênio fora de faixa, o peixe não vai ter o sabor adequado. Música Música Música